Eu vou te mostrar aqui quanto que eu ganhei divulgando esse produto aqui na internet. Então eu vou clicar aqui agora em buscar. E aqui está, mais de 33 mil reais em comissões. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que você também pode aprender a como ganhar dinheiro na internet de verdade. Mas antes eu quero trazer um recado muito importante pra você. Se você já tentou ganhar dinheiro na internet e não conseguiu, ou até conseguiu ganhar alguns reais ali, mas não conseguiu passar disso, eu tenho uma oportunidade pra te ajudar a ganhar dinheiro na internet realmente do jeito certo. Então, se você quer saber mais detalhes dessa oportunidade, clique no link que vai estar aqui abaixo do vídeo pra você saber como que funciona essa oportunidade. Então vamos lá galera, eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. É um vídeo rápido, eu vou te ensinar uma estratégia simples pra você poder lucrar na internet todos os dias. Então, esse produto aqui eu ganhei mais de 33 mil reais, já divulguei vários outros produtos. Então a estratégia funciona como basicamente qualquer produto, ok? E a estratégia é trabalhando como afiliado, tá? Se você não sabe o que é ser um afiliado, basicamente é divulgar um produto ou serviço na internet e você ganha uma comissão. Então quando alguém aceita a sua indicação, você acaba ganhando uma comissão, tá? Então, basicamente você vai usar alguma plataforma de afiliados, tem aqui a Monetize, tem vários produtos pra você divulgar, tem o Hotmart também, tem aqui mais de 100 mil produtos pra você divulgar. Então, basicamente você vai escolher um produto. Então tem, ó, tem produto de emagrecimento, tem produto de unhas, tem produto de sobrancelha, tem produto de, enfim, como tocar violão, como fazer brigadeiro. Então tem vários e vários produtos pra você escolher aqui, tá? Eu deixei como exemplo esse produto aqui, ó, método violão em 8 semanas. Então tem muitas pessoas que querem aprender a tocar violão, tá? Eu não conheço esse produto, tá? Não é indicação, é apenas como exemplo. E pra cada aluno que eu trago pra esse curso, eu posso ganhar até 88 reais e 50 centavos. Então imagina só você, por exemplo, conseguir 3 alunos por dia. Então você faz mais de 240 reais por dia pela internet. Então, basicamente você vai escolher um produto pra você divulgar, você vai clicar em cima, você vai procurar a opção pra você se afiliar. Quando você se afilia, você vai ter os seus links de afiliado. Então tá aqui, ó, ver links de divulgação. Você clica em cima e aqui vai ter o seu link de afiliado. Então aqui se tiver mais de um link, você pode escolher qual você quer divulgar. Mas nesse caso, nesse exemplo aqui, você pode pegar a página de venda. Se você acessar essa página aqui, ó, vou clicar em visualizar página, você vai ser direcionado pra uma página oferecendo um curso de violão. Então se a pessoa acessar aqui o seu link, se interessar pelo curso e comprar, clicar no botão aqui pra comprar, você ganha a sua comissão. Então basicamente, o seu trabalho é divulgar esse link na internet. E fique tranquilo, você não precisa vender nada pra ninguém. Você vai fazer a internet trabalhar pra você e fazer a internet vender pra você. Então existem várias estratégias, mas eu vou te ensinar uma estratégia simples que você pode aplicar já hoje e ganhar dinheiro ainda hoje, tá? Então você pode usar tanto o Instagram quanto você pode usar também o YouTube, tá? Então vamos aqui primeiramente no YouTube. Eu pesquisei aqui, ó, como aprender violão. Então tem vários vídeos aqui ensinando isso, como tocar violão, como dar os primeiros passos e assim por diante. Então olha só, esse vídeo aqui, ó, 15 milhões de visualizações, 1.9 milhões, 1 milhão, 12 milhões. Então perceba que é um assunto interessante. Tem pessoas interessadas em como aprender a tocar violão. Então o que você pode fazer? Você pode pesquisar aqui, nesses canais aqui, alguém que faça parceria, tá? Então, por exemplo, não estou indicando, é só pra você entender a estratégia. Vamos imaginar que esse canal aqui, ó, do Dozol, você vai entrar em contato aqui com ele e fala assim, olha, eu queria divulgar um curso de violão no seu canal. Quanto que você cobra? E aí se a pessoa aceitar uma parceria, ela vai te falar o preço. Vamos supor que a pessoa te cobre, sei lá, 100 reais. Aí você volta aqui e você vai pensar, ó, 88,50. Então se você conseguir basicamente um aluno, basicamente já cobriu o seu investimento. Então perceba que é um valor interessante. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar no canal da pessoa, você vai dar uma olhada nos vídeos, você vai ver como que está as visualizações, vai dar uma olhada aqui pra você ver se realmente está um canal legal, certo? Feito isso, se a pessoa fizer uma parceria com você, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no seu link aqui de afiliado e você vai ver qual que é a promessa dele, tá? Nesse caso desse produto é como tocar violão em oito semanas. Então o que você vai pedir pra pessoa que está fazendo parceria com você, o que ela vai falar? Então você vai combinar com ela, por exemplo, assim, olha, no seu próximo vídeo do YouTube, escolhe um tema legal aí e no começo do vídeo e no final do vídeo você fala assim, galera, eu queria compartilhar com vocês uma dica pra quem quer aprender a tocar violão em oito semanas. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Aí você vai passar o seu link de afiliado pra pessoa, aí você clica em ver links, copia o link da página de vendas, copiar link e você manda pra pessoa. Aí ela vai divulgar lá no canal dela. Então basicamente você não vai aparecer, você não precisa conversar com ninguém, você só tem que fazer as parcerias certas pra essas pessoas divulgarem o seu link. E se você fizer uma boa divulgação com um canal legal, você pode ganhar dinheiro todo dia usando essa estratégia. Então imagina só um vídeo que você faz uma parceria e esse vídeo gera um milhão de visualizações. Então basicamente você tem um milhão de oportunidades de pessoas quererem comprar esse curso com você. Então é uma estratégia bem simples e você pode fazer a mesma coisa no Instagram. Você pode procurar pessoas que falem sobre esse assunto, aí você entra em contato com elas e fala Olha, eu quero divulgar um curso de violão na sua página, no seu perfil. Quanto que você cobra? Aí nesse caso você pede pra pessoa postar nos stories, tá? Que é nessa bolinha aqui que tem a foto da pessoa. Então aqui tem um story meu aqui, é um vídeo, é um retângulo em pé. Então tem como colocar link aqui no story, ó. Deixa eu ver, tem um story meu aqui que tem link, ó. Deixa eu achar. Olha só. Aqui é um link. Então a pessoa pode clicar no seu link de afiliado. Então a estratégia, talvez você pense, mas é simples demais e realmente é simples. O seu trabalho é o quê? Escolher um bom produto. Você vai encontrar pessoas pra divulgar pra você e você vai fazer essas parcerias. Quando você encontrar bons parceiros, você pode fazer novas parcerias com a mesma pessoa e assim você pode vender muito mais. Então essa estratégia é bem simples mesmo, mas se você aplicar do jeito certo, você vai ganhar dinheiro todo dia se você não desistir, ok? E se você quer uma ajuda pra você ganhar dinheiro na internet, eu vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo que eu acredito que você vai gostar. Se você gostou desse vídeo, então clica em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, me siga no Instagram, aqui ó, meu Instagram, ó, tem muita dica legal aqui e eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!